Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma aula sobre automação avançada no ONI. Vai chegar somente até a parte, na verdade, de contadores, contador binário. Então, para começar, eu vou mostrar como funcionam as portas lógicas. Vamos começar no básico. Então, a porta lógica AND, ela funciona desse jeito de forma. Se as duas entradas forem verdadeiras, a saída vai ser verdadeira. Caso contrário, ela vai ser falsa. Então, se eu desligar uma delas, a saída já vai ser falsa. Se eu desligar as duas, a saída vai ser falsa. A porta OR só vai ser falsa quando as duas entradas forem falsas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu desligo essa, desligo essa, aí ela vai se tornar falsa. Se qualquer uma delas for verdadeira, a saída já vai ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, a saída permanece verdadeira. O SHORE, ele só vai ser verdadeira quando as duas entradas forem diferentes. Então, se as duas entradas forem verdadeiras, a saída vai ser falsa. Se elas forem diferentes, a saída vai ser verdadeira. Por exemplo, se eu colocar as duas falsas, a saída também vai ser falsa. O que ela mede é se as duas entradas são iguais ou não. Então, se elas forem diferentes, ela vai sair verdadeira. A porta lógica NOT é uma negação. Então, se você ligar ou se você injetar verdadeiro na entrada, vai sair falso. E se você injetar falso, vai sair verdadeiro. O portão FILTER, o que ele faz? Se você desligar, nada acontece. Ele vai sair a saída. Então, se tiver falsa entrada, a saída vai ser falsa. Mas quando você liga, ele vai esperar um tempo. Se você manter ligado durante um tempo, ele vai se tornar verdadeiro. Então, ele atrasa o seu sinal. Ele espera que o sinal continue verdadeiro por um tempo. Por que o nome é FILTER? Porque ele vai filtrar altas frequências. Se eu ficar ligando e desligando várias vezes, ele vai sempre resetar. Então, ele filtra altas frequências. Por isso, ele chama FILTER. Já o buffer, ele vai manter o sinal ligado depois de um tempo. Então, depois que eu desliguei, somente a partir do momento que eu desliguei, ele passa a fazer uma contagem. Então, agora vai contar durante um tempo. E depois, se esse tempo passar, ele vai desligar a saída. Certo? Então, o tempo você pode definir aqui dentro. Já a memória disparadora, ela é um flip-flop do tipo RS. O que o flip-flop RS faz? Quando você manda verdadeiro para uma entrada, quando você manda verdadeiro para a entrada S, ele vai setar esse flip-flop como verdadeiro. E a saída vai ser verdadeira. Então, se eu ligar, ele é setor como verdadeiro. Beleza? Se eu desligar aqui e ligar o meu reset, ele vai se tornar falso. Então, o reset, ele desliga, o set, ele liga. Você pode usar isso para automatizar sistemas de controle de temperatura, etc. É só você bolar uma lógica ali. Se eu manter o meu reset ligado e tentar ligar o set, nada vai acontecer, né? Mas se eu manter o set ligado e desligar o reset, ele acaba acertando nessa saída. Beleza? Então, o reset tem prioridade sobre o set. Beleza? Aprendendo já esses portões, vamos para um circuitinho um pouquinho mais avançado, que é um detector de borda. O que é uma borda? Então, no momento que o teu sinal passa de falso, que é dado como zero, e para verdadeiro, que é dado como um, então ele passa de zero para um, você está subindo. Então, ele é uma borda de subida. Esse é o nome. Borda de subida quando você passa de zero para um. Para você detectar essa borda de subida, você pode utilizar esse circuitinho aqui. Deixa eu ver aqui na automação. Ele é ligado dessa forma aqui. Então, se ele está verdadeiro e passa para falso, nada acontece. Mas, se ele é falso e passa para verdadeiro, vocês reparem que aqui vai dar uma piscadinha bem rápida. Então, ele detecta a borda de subida. Como que isso acontece? O end, ele só vai ser verdadeiro quando as duas entradas forem verdadeiras. Durante o tempo... Aqui, deixa eu ligar aqui. Durante o tempo que eu ligar essa chave, Reparem. Deixa eu colocar no falso aqui, para vocês repararem como que ele faz para detectar. Então, reparem que essa porta aqui já é verdadeira. No momento que eu ligar essa chave aqui, Essa entrada aqui vai se tornar verdadeira ao mesmo tempo. Então, vai ter essa e essa verdadeira. Nesse momento, a saída vai se tornar verdadeira e vai tentar abrir o portão. Só que o que acontece? O notch, ele não vai manter a saída daqui verdadeira para sempre. Isso vai durar questão de milissegundos. É muito rápido mesmo. E nesses milissegundos que vai ter o atraso entre chegar verdadeiro aqui e sair falso, A porta end vai detectar esse verdadeiro. Então, você vai conseguir, em um momento bem pequeno, detectar a borde de subida. E por isso esse circuito funciona. E para que serve ele? Aqui, para abrir uma porta, no caso, não dá, né? Você pode colocar, por exemplo, um buffer, pode colocar uma memória disparadora. Se eu colocar uma memória disparadora aqui, Por exemplo, aqui. Daí eu ligo isso aqui. Só deixa eu ligar o reset para ele não ficar acusando que não tem nada ligado. Então, eu vou ligar isso aqui em uma porta, só para vocês verem o que aconteceu. Então, aqui está desligado, o reset está desligado. Então, significa que o set pode mexer no estado lógico dessa memória disparadora. Então, quando eu ligar isso aqui, ele vai detectar a borde de subida e vai ligar. Ok? Então, liguei, detectou a borde de subida. E daí, manteve ligado. Também poderia ligar em um buffer, né? Se eu ligar em um buffer, O buffer, como ele só detecta a transição de verdadeira para falsa, Ele vai detectar bem rapidinho e ele já vai começar a fazer a contagem. Beleza? Então, aqui. Então, esse circuitinho aqui, ele já serve para você fazer um acionamento em um tempo exato. Você pode acionar manualmente, mas ele vai fazer o acionamento em um tempo exato. Por quê? Porque essa detecção aqui é muito rápida e ele já aciona o buffer para a contagem regressiva. Então, vamos lá. Ligar. Ele já acionou e já ligou e desligou rapidinho. O buffer começou a contar. Contou 5 segundos e já desligou a porta. Então, foi preciso, né? Esses 5 segundos que ele ficou ali. Questão de milissegundos de diferença, né? Já esse circuito aqui embaixo, ele detecta a borda de descida. Quando o sinal passa de verdadeiro para falso. Então, ele consegue detectar a borda de descida. Na borda de subida, nada acontece. Borda de descida, ele detecta. Então, beleza. Então, esse detector de borda de descida. Como que ele funciona? Por que eu coloquei um note aqui? Detectar a borda de descida do sinal de entrada, nada mais é do que detectar a borda de subida da negação do sinal de entrada. Então, você nega o sinal de entrada e detecta a borda de subida da negação. Aí, assim, você consegue detectar uma borda de descida do sinal de entrada. Beleza? Tá. Prosseguindo. Eu consigo fazer um circuito, usando esse detector de borda, que consegue fazer uma contagem mais do que o buffer consegue aguentar. Por exemplo, o buffer só aguenta 200 segundos. Como que eu faço para fazer um circuito que espera, sei lá, mil segundos antes de fazer alguma coisa? No ônibus, você não tem ferramenta para fazer isso, a não ser que você desenvolva o teu próprio circuito, né? Então, como que é a lógica disso? Quando você aciona o buffer, ele vai ficar ativo. Quando você desaciona, ele vai começar a contar. E eu coloquei um detector de borda de descida. O que significa? Quando o buffer desligar, vai ter se passado 5 segundos. Então, ele vai detectar a borda de descida e aciona um novo buffer. Esse buffer vai trabalhar por mais 5 segundos e vai desativar. E daí ele vai detectar uma borda de descida e aciona a memória disparadora. Então, é por isso que funciona. É um detector de borda de descida com o buffer. Nada mais que isso. Daí você pode usar isso como um relógio. Então, vai detectar uma borda de descida. Beleza? Conta 5 segundos. E detecta a borda de descida. Detectou. Conta mais 5 segundos. Detecta a borda e aciona a memória disparadora. Beleza? Então, se eu quisesse mudar aqui de 5 segundos para 200 segundos, agora eu já tenho uma ferramenta para fazer o meu sistema assim que eu desligo lá. Acionou, acionou, desicionou. Então, calma aí. Aqui, beleza. Então, aqui eu coloquei errado, né? Esqueci de dar o Enter. Aqui também. Dá o Enter. Então, quando eu ligar, nada acontece. Mas ele detecta a borda de descida, né? Então, desceu. Agora ele vai esperar 200 segundos e vai detectar a borda de descida. Espera mais 200 segundos, borda de descida, depois dispara a memória disparadora. Então, vocês conseguem perceber aqui que eu já tenho uma ferramenta para esperar o tempo que eu quiser. Por exemplo, eu posso esperar 100 mil segundos. Não seja necessário. Mas eu posso esperar 100 mil segundos para só, então, fazer algum procedimento. O problema disso é que cada pedaço de circuito desse tamanho só consegue esperar 200 segundos. Então, o teu circuito acaba ficando muito grande dependendo do tempo que você quer. Então, existe uma outra forma mais avançada de fazer isso. Um pouco mais inteligente, só que acaba usando um pouco mais de automação. Automação, no caso, quer dizer um pouco mais de inteligência para você desenvolver aquilo. Então, começando, eu vou explicar como funciona o clock, um sinal de clock, uma onda quadrada. Eu consigo colocar, por exemplo, aqui a parte da automação. Eu consigo colocar um circuito de buffer ligado num filter e um portão notch. Então, veja que tem um ciclo aqui. Esse ciclo aqui, ele é um gerador de clock. Ele fica 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Você pode mudar o data cycle, né? Quanto tempo que ele permanece ligado, alterando o tempo aqui, por exemplo, ó. Há 5 segundos. Então, vai ficar 1 segundo ligado e vai ficar 5 segundos ligado. Então, 5 segundos desligado. E daí, vai ficar 1 segundo ligado, porque você tem ali, né? Ligou 1 segundo e já desligou. Beleza. Então, você já tem um controle de quanto tempo fica ligado e desligado. Não que isso seja realmente útil saber isso. Mas o que isso faz é que me dá uma maior precisão no meu sinal de clock, né? Eu consigo, por exemplo, aqui um clock de 6 segundos. Beleza? Se eu tivesse, ou as duas tivessem ficando a mesma quantidade de tempo, daí eu não conseguia um tempo, por exemplo, de 7 segundos, né? Um número ímpar. Teria que ser um número par. Tá. O que eu faço com isso? Eu posso implementar um contador binário, certo? Então, esse aqui eu vou colocar na descrição, que não fui eu que implementei ele. Mas, basicamente, ele é um detector de borda de descida com um short. Aqui, no primeiro circuitinho, tem um detector de borda de subida. Esse detector de borda de subida, ele gera um pulso pro meu short. E o short, ele vai acionar. Então, gerou um pulso, o short, ele vai trocar de estado. Então, ele passa de zero pra um, dependendo do pulso que ele recebe. Deixa eu colocar aqui uma automação. Beleza? Deixa eu só descer aqui pra ficar visualmente... Ficar um pouco melhor, né, visualmente, pra ver o que que tá acontecendo. Tá. Então, esse circuitinho do início aqui é um detector de borda de subida. Aí, depois, eu venho pro short, daí tem uma negação e um detector de borda de subida. Então, esse aqui é um detector de borda de descida. Aí, aqui é um short. Beleza? Então, desliga, nada acontece. Quando sobe, borda de subida, aciona ali. Então, aqui vocês estão vendo uma contagem binária. Esse aqui é um contador binário, ok? Então, ele vai fazer quantos bits aqui? Eu tenho um, dois, três bits. Três bits, quantas combinações são? Dois elevado a três, que dá oito. Beleza? Então, ele vai de zero até sete. Então, desliga, liga de novo. Desliga, liga de novo. Agora, chegou no sete, né, o sete é um, um, um. E daí, você, mais uma borda de subida, ele reseta, volta lá pro zero. Então, quando ele passa do sete pro zero, ele desliga aqui o meu buffer e aciona a minha porta por cinco segundos. Então, aqui, ó, depois desse fio, você escolhe o que você quer fazer. Eu coloquei um buffer e uma saída pra ser ligado só por cinco segundos, né? Beleza. Eu posso, em vez de colocar aqui uma alavanquinha, colocar isso aqui ligado no meu clock. Então, eu pego o meu clock ali e ligo aqui. E daí, eu consigo fazer minha contagem. Deixa eu deixar um segundo pra cada lado. E aí, agora eu tenho um contador automático. Ele vai contar quantas vezes o clock muda. Então, é importante saber que isso aqui é um detector de borda de subida. Então, eu tô medindo, na verdade, o tempo que demora pra sair de uma borda de subida pra outra borda de subida. Ok? E o tempo é um, mais um. Então, são dois segundos. Ali. Sete. Não. Chegar no sete, ele vai acionar meu buffer. Não. Do sete pro zero, ele vai acionar meu buffer. Beleza, acionou meu buffer. Vai executar o que precisa se executar. Então, vocês podem perceber que eu tenho um contador binário com três bits que conta de zero até sete. Ou seja, são oito vezes que ele vai contar. Então, se eu tenho um clock de dois segundos e ele vai contar até oito, duas vezes oito dá dezesseis. Então, esse contador aqui, ele consegue esperar dezesseis segundos até acionar alguma coisa. Beleza. Como eu tenho dois buffers, um buffer e um filter aqui, eu posso, por exemplo, deixar duzentos e duzentos. Fazendo isso, duzentos e duzentos. Se dá a entrada de novo. Duzentos aqui. Duzentos aqui. Então, se eu coloquei duzentos e duzentos, ele vai demorar quanto de uma borda de subida para outra? Quatrocentos. Quatrocentos. Contar de zero até sete. São oito contagens. Então, ele vai multiplicar o tempo por oito. Então, oito vezes quatrocentos dá três mil e duzentos. Dividido por seiscentos dá cinco ponto trinta e três ciclos. Então, vamos dizer que eu quero fazer que esse contador aqui espere por exatos cinco ciclos. Então, cinco vezes seiscentos dá três mil. Dividido por seiscentos dá cinco. Peraí, fiz coisa errada. Eu quero que ele conte cinco ciclos aqui, né? Então, eu preciso que ele espere três mil segundos. Dividido por oito, que é a quantidade de vezes que eu tenho aqui, dá trezentos e setenta e cinco. Então, o meu clock tem que durar trezentos e setenta e cinco. Então, duzentos aqui. Cento e setenta e cinco aqui. Somando os dois, trezentos e setenta e cinco. Então, como que é a lógica? A lógica é, qual é o tempo que eu quero que demore? Ah, eu quero fazer agora quatro ciclos. Então, quatro ciclos, quantos segundos que dá? Quatro vezes seiscentos. Dois mil e quatrocentos segundos. Beleza. Como que eu faço para contar até dois mil e quatrocentos segundos? Então, dois mil e quatrocentos eu vou dividir por oito. Por quê? Porque eu consigo contar com três bits até oito. Então, dividido por oito, trezentos. Então, eu vou ter que contar até trezentos. Duzentos aqui, cem aqui. Ou eu podia também colocar cento e cinquenta aqui. Cento e cinquenta aqui. Tanto faz, tá? Eu só preciso que aqui demore trezentos segundos de uma borda de subida para outra. Fazendo isso, eu consigo gerar um clock de trezentos segundos. E ele vai contar oito vezes até trezentos segundos para depois acionar esse buffer aqui. Então, agora eu consegui quatro ciclos de espera. Beleza? Se você quer aumentar um pouco a precisão, aumentar mais tempo. Ah, eu quero que dure, sei lá, um milhão de segundos. Como que você faria? Eu sei que quatrocentos é meu clock máximo. Então, um milhão de segundos, que é um, dois, três, um, dois, três. Um milhão de segundos dividido por quatrocentos, eu precisaria... Eu precisaria contar até dois mil e quinhentos. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Um, dois, três, um, dois, três. Então, se eu quisesse... Se eu quisesse que o meu clock contasse até um milhão, eu precisaria até de dois mil e quinhentos. A minha contagem fosse de dois mil e quinhentos, né? Quatrocentos vezes dois mil e quinhentos, que daria um milhão de segundos. Como que eu faria... Um milhão de contagem, né? Como que eu faria que esse aqui, que conta só até oito, que contasse até dois mil e quinhentos? Então, dois mil e quinhentos vezes quatrocentos, que dá um milhão. O que que eu poderia fazer? Aumentar a quantidade de bits. Beleza? Como que eu faço pra chegar em dois mil e quinhentos? Dois mil e quinhentos é mais ou menos... Deixa eu ver... Daria uns... Dez, onze, doze... Doze bits. Então, dois elevado a doze, que tá... Doze elevado a doze, que tá quatro mil e noventa e cinco. Se eu fosse elevar a onze, daria dois mil e quarenta e oito. Então, não dá certo. Então, teria que ser doze bits. Então, eu teria que fazer uma estrutura que tivesse doze desses aqui. Doze... Dessa estruturinha mínima aqui, né? Um short. Duas bordas... Doze negação. E um ent. Então, eu copiaria isso aqui pra ter doze portas. Daí eu colocaria pra esperar um milhão de segundos. Mas isso aqui é um pouco absurdo esperar um milhão de segundos, né? Então... Vamos dizer que, no máximo, eu precisaria esperar dez ciclos pra alguma coisa. Claro, dez ciclos eu ainda acho bastante. Mas dez ciclos... Vamos ver quantos bits precisaria ter o teu sistema. Então, dez vezes... Quanto que é um ciclo? Seiscentos. Então, dez ciclos dá seis mil segundos. Seis mil segundos dividido por quatrocentos daria quinze. Então, eu precisaria contar de zero... Eu precisaria aqui contar quinze vezes. Quinze vezes é dois elevado a quatro. Que dá dezesseis, na verdade. Então, eu consigo, só aumentando um bit, contar até dez ciclos. Por quê? Cada bit eu multiplico por dois a minha capacidade. É assim que funciona. Cada bit eu multiplico por dois a minha capacidade de contagem. Então, com três bits ele conta até oito. De zero até sete, né? Com um bit a mais ele conta de zero até quinze. Com um bit a mais até trinta e um. E assim por diante. Então, resumindo. Esse circuito aqui, a única coisa que você vai precisar saber é... Pega o tempo que você quer, divide por oito. E coloca aqui. Distribui aqui no meu coloque de entrada. E assim você consegue fazer a contagem até quando você precisar. Então, obrigado. Esse aqui é mais um vídeo de automação. Se vocês quiserem algum outro tipo de automação. E eu souber fazer. Deixe aí nos comentários que eu vou procurar fazer. Beleza. Obrigado.